Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo, enfermeira intensivista. Vamos falar de infarto agudo do miocárdio. O infarto agudo é ocasionado pela obstrução coronária, ou direita ou esquerda, fazendo com que o tecido miocárdio comorra por falta de sangue arterial. A principal causa é a doença aterosclerótica, o depósito de gordura no interior da coronária, que vai diminuir e obstruir a luz do sangue arterial coronariano. A formação de trombos também é outra causa. Esse trombo pode se deslocar e pode servir como um tampão, impedindo a passagem de sangue arterial para fluxo de nutrição miocárdica. Todo mundo sabe que as células miocárdicas são altamente sensíveis à falta de oxigênio. Isso se reflete no paciente como uma dor aguda no peito, hipotensão, taquipneia, taquicardia. Em casos mais graves, evolução para choque cardiogênico, fibrilação ventricular e morte. É uma emergência médica que necessita ser prontamente atendida.